Olá, neste vídeo vamos apresentar os primeiros passos para encontrar os cursos Prepare-se e utilizá-los com seus alunos. Acesse a plataforma com seu nome de usuário e senha. Na página inicial, clique no menu de cursos, no canto superior esquerdo. Neste menu, você visualiza todos os cursos da plataforma, incluindo os Prepare-se, que estão agrupados por segmento de ensino. Observe que os cursos Prepare-se apresentam variações em sua estrutura de acordo com o ano de ensino. Do terceiro ao quinto, temos um único curso por ano, organizado por unidades temáticas similares às da BNCC. Já os Prepare-se dos anos finais do ensino fundamental e o Prepare-se para o ensino médio, por serem mais extensos, foram divididos em partes menores, como pequenos cursos que os compõem. Isso facilita a verificação das habilidades nos testes e práticas das unidades e garante maior precisão no diagnóstico de desempenho dos estudantes. Dito isso, podemos seguir. Escolha o Prepare-se adequado à turma para a qual você leciona e acesse a página do curso. Ao navegar pela página, o professor experimenta a mesma visualização que os estudantes. Você pode percorrer todas as atividades disponíveis acompanhando a mesma sequência pedagógica e consultando os mesmos elementos a que seus alunos têm acesso. Explore as unidades e as lições disponíveis para se aprofundar no conteúdo do curso. Mas, como professor, você pode encontrar o curso também na seção de Recomendações. Para isso, acesse o painel do professor e selecione a sua turma. Se você ainda não tem uma turma, consulte o vídeo Como configurar suas turmas, da formação inicial da Khan Academy para Educadores. Depois de entrar em sua turma, clique em Recomendações, Recomendar. Aqui você utiliza o filtro para selecionar o curso referente à sua turma e ter acesso a uma lista com todo o conteúdo, organizado por unidades, lições e atividades. Para escolher os cursos Prepare-se pela primeira vez, será necessário adicioná-los à sua turma. Clique no filtro e enrole até o fim da lista. Depois clique em Editar Cursos. Na janela de conteúdos, busque o Prepare-se referente ao seu ano de ensino, marque as caixinhas de seleção e clique em Salvar. Pronto! Dessa forma, eles estarão na sua lista de filtro para você selecionar. Observe que cada atividade está diretamente relacionada à habilidade BNCC trabalhada, o que facilita sua orientação, principalmente para as recomendações. Clique nas opções para expandir o menu e ter acesso a todo o conteúdo. No caso dos anos iniciais do ensino fundamental, você pode explorar o único Prepare-se do ano por meio das temáticas das unidades. Já nos demais anos do fundamental e no Prepare-se do ensino médio, navegue pelas diferentes partes para encontrar qual delas contempla a temática que você gostaria de revisar com sua turma. No Prepare-se para o sexto ano, parte 1, por exemplo, você encontra lições e habilidades sobre adição e subtração de números naturais e decimais. Já na parte 2, o foco são as operações de multiplicação e divisão. Como vimos anteriormente na jornada do aluno, para enviar conteúdos do Prepare-se, você pode fazer recomendações específicas ou criar uma meta de domínio de curso. Mas vamos falar mais sobre recomendação e acompanhamento do progresso dos alunos na próxima unidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto